Oh 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 oh, soninho, oh oh, soninho, oh oh Pega o tom, oh oh, oh Pega o tom, oh oh Pega o tom, oh oh É o corpo de vovó Autoria de viola Não tem como não apaixonar Não pode me abandonar Eu acho que também pega no seu lugar Preparando a vinha pra poder me dar essa xera É o gote toda Vou apresentar, me dá essa roupa Desculpe, mas você é igual comida de vó E um café de vovô Sempre vou te comer de novo Sempre vai sentar vizinha da cama Sem querer tudo de novo Sem querer Coquilha pra mar Meu fragado no mar Essa pitiã tá sobrada Quente no rosto Tira foto, faz apoio Quando nós fomos tipo zempo Chegando metade de dia e de noite A pele com cheiro de dor Cadê meu plug pra me fumar, mamã? Pente cheio de fumaça, mamã Sempre respeitei minha mãe pra queimar sua mão Então vou queimar essa planta na próxima mão A mente fica relaxada, amor Colocando o limite, bebe, bebe